Novidades quanto ao caso do Príncipe Rodrigo. Pra quem não sabe, o Príncipe Rodrigo é filho da Daniele Darley e do Juliano. O casal estava esperando o bebê aproximadamente 27 semanas. E foi detectado a doença do Mielo ou Arnold Chiari do tipo 2. Foram feitas várias campanhas aqui na cidade, inclusive com o apoio da TV Vitoriosa. Eles conseguiram levantar aproximadamente 40 mil reais. O Juliano é o pai, conseguiu mais 10 mil e a operação foi feita no dia de hoje. No hospital Albert Einstein, lá na cidade de São Paulo. A família mandou pra gente e pra vários grupos também, né, vídeos dessa operação. Uma boa notícia pra todos que estavam acompanhando a história do Príncipe Rodrigo.